Hoje eu posso dizer que tenho minha mesa farta, que eu tô bem de vida, porque eu já sofri e meus filhos já passaram ruim, tá entendendo? Eu não tinha o que dar a meus filhos. E consegui, com a oportunidade de trabalho e com os benefícios que o governo me deu. O Bolsa Família é um complemento de uma renda na nossa casa, porque pra quem não tem a oportunidade de trabalho, é uma ajuda muito grande. E nisso a gente cresceu. Hoje eu posso dizer que eu tenho minha casa própria, eu tenho minha vida estabilizada, tenho meus filhos, já estudaram, já passaram por toda dificuldade. E a gente sabe o que é sofrimento. Hoje eu não tenho mais Bolsa Família, porque eu superei a minha pobreza com esse governo. Hoje eu posso dizer, me ajudou muito e agradeço. Eu tenho certeza que no Brasil tem milhões e milhões de mulheres sozinhas que sobreviveram com seus filhos com esse governo do PT.